Uma das músicas que mais tocou foi essa música aí, tipo, no sul da Bahia. E daí mesmo que veio a ideia de falar, não, velho, eu tenho que botar esse ritmo pra frente. No começo muita gente achou assim que ia ser um bagulho que ia ser passageiro. Os caras falaram, ah, isso aí vai durar dois meses. Geralmente as pessoas são assim, né? Tem aquele ditado, no início eles te criticam, aí depois começa a te elogiar e depois se inspirar, né? É, no começo a galera falou, você é doido, velho. Como é que você tem coragem de botar o nome de brega na sua parada, você é um pivete novo? Botar negócio de brega, brega, não, bregadeira? Isso é feio, pô. Ouvi muito isso, velho, acredite, acredite. E depois? Aí as paradas começaram a dar certo, aí em 2014 lancei outra música, em 2015 lancei o som do solinho, acertei outra, safadão gravou, Xande, a galera toda. Ela tá gravando o som do solinho. Aí já começou a melhorar a galera, já o quê? É que Xande Avião gravou sua música, né, velho? Interessante, né? Mas quem foi que fez essa ponte aí pra você, pra você, essa música lá com Xande Avião? Cara, foi o Ives, cara. Ives, aí? Foi o Ives. Caramba. Eu, pode falar o que falar dele aí, independente de qualquer parada, eu acho ele um cara foda. Na parte musical, na parte produtor, ele é um cara foda, ele é diferenciado, ele tem visão. Ives é um cara que ele consegue enxergar... Poucos produtores tem isso. O cara manda uma música aqui pra você, ele consegue enxergar o sucesso de uma música. Não que ele tenha uma bola de cristal, mas ele consegue ver uma música antes de a música acontecer. Hoje tá fácil, todo mundo pega uma música... Tem artista grande aí que pega um cara iniciando a música, começa a fazer um barulho naquela regiãozinha ali. Aí, ele vai e grava com o cara, a música vai e estoura. Aí é beleza, a parada já tá rolando. Mas você enxergar uma música que você mostra assim, e a música é do zero. Tá ligado? Tá ligado. E desde quando eu mostrei essa música, o Ives, a som do Solene, ele falou, essa música é muito foda, boy. Essa música é muito foda. Antes de lançar, eu mostrei ele, ele falou, essa música é muito foda. Aí, quando eu lancei a parada, aconteceu. O Xande queria botar botão no repertório, o Avni Vini, até o Ives mesmo, o próprio Ives me pediu uma autorização pra poder botar no disco do Avni Vini. Enfim, velho, ele foi um cara que me deu oportunidade, assim, de eu entrar mesmo. A primeira música minha a ser cantada pelos artistas, um artista nacional, foi ele que me botou nessa ponte. Então, o que eu tenho que falar dele como um profissional da parada, ele foi um cara que me ajudou sempre. E na parte pessoal contigo também, você tinha uma boa relação, né, velho? Cara, eu conversava com ele, trocava uma ideia e tal, mas foi muito surpreso pra todo mundo isso, né, cara? É, exatamente. Isso aí, é aquela história, você que tá vivendo em casa, em casal, procura viver bem com sua companheira, procura respeitar tanto a mulher com o homem, tanto o homem com a mulher. Tem que ter o respeito, cara.